Um comitê que terá como finalidade a articulação e concertação entre os diversos parceiros, de modo a permitir um trabalho em rede entre as entidades e setoras que atuam na área da infância e na questão dos direitos do adolescente. Esse é o primeiro encontro onde o objetivo principal é mostrar a importância da criação dessa rede, onde temos a possibilidade de conseguir a não duplificação de ações e intervenções e nós aqui com a criação desse comitê é chamar mais parceiros a fim de conseguirmos trabalhar mais e melhor em prol das crianças e dos adolescentes no município da Praia, de forma de trabalharmos em conjunto, de forma articulada. Um órgão do sistema de proteção da criança que, segundo a técnica do ICA, era já uma necessidade bastante sentida no município da Praia. É uma necessidade não só a nível de Santiago como a nível de todas as ilhas cá abertas. Aqui nós estamos no município da Praia, mas em todos os municípios deve existir esse instrumento, essa ferramenta de proteção dos direitos da criança que engloba vários setores. Deve entrar a educação, a saúde, a polícia, o ICA, as câmaras municipais e alguma outra ONG que atua na área dos direitos da criança. A Assunção Oliveira reforça ainda que a presença desta plataforma em todos os municípios do país permita uma atuação conjunta e eficaz em prol dos direitos da criança e do adolescente.